Porque assim, eu falo em todas as minhas entrevistas, né? Eu fui obrigado a usar surf. O surf, é, porque era o que tinha. Eu nunca quis usar, porque não fazia muito sentido um cara urbano. Eu sou nascido e criado no centro de São Paulo, entendeu? Como tá no encontro no peito. Não faz muito sentido, eu não pegava onda. Cara, meu negócio era skate e enxerar a poluição. Como que eu ia usar rango de luz? Cara, tenho o maior respeito pelo surfwear e pelas marcas. Primeiro que eu amo a história do surfwear e das marcas. Cada um tem uma história maravilhosa. Mas é como gostar de vôlei e usar chuteira. Exato. Então assim, isso não entrava na minha cabeça. E foi por isso que eu fiz a minha marca. Porque o jovem no Brasil, ele tava se vestindo de uma maneira errada. Na minha humilde opinião. E havia um nicho ali que era uma galera que tinha essa mesma fissura que você tem. Que gostava dos mesmos nomes da música, o mesmo lifestyle. Mas que não tinha uma moda que atendia a ele. É, eu tinha a minha lojinha já na galeria. Multimarca, Adidas, Nike, etc. Ah, por que você fez a marca Kings? Porque o cliente que vinha comprar o tênis, eu já tinha. Só que não tinha roupa apropriada pra vender pra ele. Esse foi mais um corte do Varejo Cash. Liga aí no descritivo aqui abaixo. Que você vai ver os melhores conteúdos pro varejo. E assim poder elevar o seu negócio pra que ele seja melhor no mundo e pro mundo. Valeu? A gente se vê lá.